Mais uma vez chegando aqui na Natuzi Umarama para mostrar para vocês esse showroom, que é considerado o maior showroom do Paraná. É isso mesmo. E uma das vantagens que a Gisela tem aqui na loja de Umarama é que os produtos que você encontra aqui, ela tem pronta entrega. Por exemplo, essa poltrona maravilhosa que é a Revive. Olha, tecnologia, conforto, qualidade, beleza, o couro único. Se você quer essa peça aqui, você pode levar. Ah, você quer duas, você quer três, você quer quatro, ela tem em estoque. E isso não é qualquer loja. Então aqui na Natuzi Umarama você encontra diversas peças, poltronas, sofás, enfim, todos os produtos que você encontra aqui no showroom, você tem pronta entrega. Ah, eu não quero dessa cor. Ok, daí você encomenda na cor que você quer e demora um pouco mais. Mas, por exemplo, essa peça aqui, ela tem várias e em outras cores. E isso é uma grande vantagem que você só encontra aqui na Natuzi Umarama. A Natuzi, ela está presente em mais de 150 países. E uma outra coisa também que eu achei muito interessante, que eu soube agora, todo o produto é confeccionado na Itália. A Itália é o berço da Natuzi e aí todos os produtos são confeccionados na Itália, com tecnologia, com a qualidade do couro, com tudo isso. E ela só é montada no Brasil. Olha que coisa boa! Então, qualidade, tecnologia de primeiro mundo. E você encontra no Brasil essa marca que está no mercado há muito tempo e com essa qualidade que só eles têm no couro. Como eu disse para vocês, aqui em Umarama, na Natuzi Umarama, você encontra variedade, quantidade e peças pronta entrega. Olha, agora há pouco eu mostrei uma outra cor dessa poltrona, que é a Revive. Olha, agora nós temos essa tonalidade. Eu estou vendo outra cor aqui na frente. Esse é um modelo, né? Com uma tela C, os quadrados dessa maneira, tem mais fino. Enfim, tem modelos diferentes. Mas a grande vantagem, como eu disse para vocês, uma das grandes vantagens, né? Além desse showroom maravilhoso, que tem todas as peças que fazem parte da coleção anual, né? Na linha clássica, digamos assim. Tem os lançamentos que a gente já mostrou para vocês e vai estar mostrando mais uma vez. Mas essa peça é uma das peças clássicas e uma das que mais vende, pelo conforto, pela qualidade. Se você quiser, você chega, vê quantas peças tem, quantas peças você precisa e você leva. Não tem a cor que você quer, não tem o menor problema. Você faz o pedido, porque eles têm uma variedade de coros diferentes e toques diferentes. O tipo do couro mesmo diferente, incrível. Aí você já escolhe exatamente aquela que você quer, na cor que você quer, para o seu projeto da sua casa ou do seu escritório, enfim, de onde você for colocar a peça e aí faz o pedido. Isso é uma coisa tranquila. Agora o bom é você chegar, pegar a peça e levar para casa. E aí é só desfrutar do conforto e do design dessas peças únicas que você só encontra na Natuzi. E aí é só desfrutar do conforto e do conforto e do conforto e do conforto.